E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Left 4 Dead 2 A gente vai jogar aqui, iniciar nossa campanha, primeiro episódio Jogando na prática, né cara? A gente fez o último vídeo mostrando o jogo, mostrando o trailer Estamos aqui, realismo Campanha 1 jogador Vamos iniciar aqui, né? No começo, Shopping da Morte Olha o tanto de campanha que tem Aqui parece que já é o Bill, cara O Bill Bill Então o sacrifício já começa o Bill, cara Tô louco pra chegar no Bill Aqui, ó, Shopping da Morte Aí tem Hotel, Ruas, Shopping e Saguão Vamos iniciar aqui logo no Hotel Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de hoje Personagem, eu gosto de jogar com Alice, cara E Left 4 Dead É um trocadilho pra deixados para morrer E também aqui são quatro personagens, veja só O Cote, o Ellis, acho que é Nick e a Rochelle São quatro É... Left 4 Dead Deixaram quatro mortos Ou seja, os personagens morreram, né? No caso, nós vamos morrer, fomos deixados pra morrer, sei lá, velho Não entendo Direito a esse negócio de trocadilho, até porque eu não manjo de inglês Mas é isso Oh, né? Vamos sair desse rosto enquanto ainda não podemos FPS Max 60 Delay E é isso, caras Aqui estamos no jogo Olha que coisa linda Vamos ter que descer dessa porra, desse prédio pegando fogo Vamos lá, galera Vamos ficar imersos aqui nessa bosta Vai chover zumbi em cima da gente Lembrando aqui que a gente está dando o nosso melhor No microfone, no vídeo, em tudo, tá? Não tem como melhorar aqui, gente Infelizmente Olha os bichão aí, ó Bora lá, começar A nossa matança, caralho Matar as ondas Muito bom E aí, galera Pode vir Vem um pouquinho mais O grandão Putz, aqui, ó Atenção, atenção em P, gente Pô, cuspidou Ah, um fimacento Aí todo mundo fica com Fimando maconha aqui com o vídeo, ó Tá tosse Cara, que delícia, velho Olha o grandão vindo Mete bala, galera Boas Bora dar uma vasculhada aqui nesse quarto Com tanto sentido Geral aqui dentro ainda Ó Uma coisa engraçada É que o tiro nunca sai no mesmo lugar, ó Vou provar pra vocês Tô mirando ali, ó Um tiro Tá vendo como é impreciso? Não tem como ser preciso, cara Talvez só abaixando, né? Tem que fazer sempre um linha de defesa Aproveitar os quatro personagens A gente nunca... Caralho, um gorpo Tem um gorpo aqui, cara Putsguila Busca os solteiros e matou o caçador Tem fogo amigo, tá? Não é bom a gente atirar nos colegas Reloading O que é isso? Reloading Aqui é o seguinte Já limpamos todos os quartos Bora dar uma olhada Pô, é, véi De onde você saiu? Brota zumbi do nada, tá? Fica esperto Quarto limpo Abaixado, tudo fica preciso Olha aqui, tem mais Aqui forma um túnel Eles não ficam te batendo de todo lugar Eles só vêm de um lado É muito ruim você ficar cercado Porque aí Eles te batem de todo lado E você não consegue fazer porra Olha o grão Putz grila Olha o FPS Vem pra casa do chapéu Tem que tomar cuidado Pra não atirar no coach Eu acho que eu atirei nele Por isso que ele retornou Aí, ó Busca os solteiros Proteger o coach Tem aqui um pé de cabra Uma pistola Oh, o que é isso? É o gofo Tem um gofo aqui, tá? Esse barulho é de gofo Dá uma olhada aqui nesse local Uma faca Não vou pegar a faca não, gente Muita sacanagem Ó Penkiller Um zumbi Crancado no banheiro Que doideira, gente Mais um zumbi ali Não tem nada Puts, me pegou Caçador Esses caçadores são fogo, cara Pera, galera Não entra na frente do tiro, gente Na moral Ó, vômito Isso aqui atrai os zumbis Tá ligado? Já, já A gente vai ter a oportunidade De usar ele Nossa, que susto Ó, isso aqui é a grenalina Deixa eu ver O coach tá aqui, ó Pega Ih, cacete Ó Joguei o vômito ali Eles vão ignorar a gente E vão pra cima do vômito Quando você ver que tá vindo as hordas É bom você utilizar esses itens Tipo granada Vômito Eles têm o mesmo efeito E o bom da granada É que além dela atrair Ela explode, né? Reload Esse barulho de golfe Me incomoda pra cacete Ó Granada Espero que não nos encontremos O que é que está fazendo aquele sucesso Isso Um assento Lazarento, cara Bora continuar avançando Só a covid, velho Acho que é o gorfo ali É Explodimos o gorfo O prédio tá todo desabando, cara Bora lá O fogo está se espalhando Não Eu não estou dando um líquido Não Não O que é que eu sei? Puts Puts Reload É É É É É É É Caralho Está vindo uma onda Cara, tá vindo uma onda Não sei, eu tava ouvindo muitos zumbis Aqui tem Puts Ai, não, me fudi, cara Me fudi Caralho Puts Pô, é, véi Vocês viram? Ele vomitou em mim, a porra do gorfo Como o gorfado E eu tô ouvindo mais barulho de gorfo ainda, tá? Tem que ficar muito esperto, a minha vida já tá indo pro saco já Você tem um desfibrilador Ressuscita Os colegas mortos, né? Ó, vai tirar uma porrada Uns balinhas Ai, tem granada aqui, ó Bora fazer uso da granada Bora ver o que vai acontecer É Vai acontecer muita coisa Puts, aqui, ó Bora ver Ó o jockey Que delícia, né, cara? A gente volta lá, cata mais Foi aqui? A galera fecha as portas quando passa Isso é esperto Porque aí vem algum zumbi Ele tem que quebrar a porta Pra poder passar e te pegar Hum Ó a galerinha Ó a galerinha vindo Vai chegar negro aqui pela direita, tá? Ó ele chegando Ácido crepitando Ih, tem um cuspidor ali Puta que pariu Que eu tô pegando fogo? Caralho, né? Caralho, né? Para de me curar, arrombado Eu não consigo andar, velho O cara tá me curando Bora, passa pra cá, gente Passa pra cá, galera Para, Nick, não me cura, cara Eu tenho que me mover, pô É que é o seguinte, galera Ó, nunca curem os seus colegas, tá? Nunca Vou ajudar a Rochelle aqui Cadê ela? Cara, toma Descindo o cacete Nela O resto aqui, Rochelle Ó, dei aqui o remédio pra ela Agora eu vou catar a grinalina aqui, ó Ué, cadê a... Cataram a grinalina que eu ia pegar É foda você jogar com Motosserra, cara Motosserra, cara Caralho, agora sim, hein Pode vir, pode vir, menor Pode vir Vem, vem, vem Não lembro a música do Ash Slash Caralho, menor Pode colar, pode colar Tem Motosserra pra geral Ó, o sangue na tela Que delícia, mano Caralho, uma desert Mas vamos ir com a Motosserra A Motosserra tá mais macabra Peraí Dá pra abrir Opa Zelutinho, né Tá tudo Esse elevador ainda tá funcionando Odeio elevadores Todo mundo querendo mostrar o pau aí Falando que sabe atirar Só a Rochelle que assume que não sabe Olha, eles tão de deserto, hein E o Cote tá com o Albereta Aí vem Caralho, velho Puts, vem Vem em mim Vem em mim Olha o Elis gritando Ah, vem Caralho, vem Vem, vem Cadê, não tô vendo nada Tá tudo pegando fogo e cheio de fumaça E eu acho que a imagem E eu acho que a imagem pra vocês tá pior ainda Que a minha Nossa, sem a lanterna então Aí tu não vê nada Metralhadora, onde é que tem metralhadora? Não tem mais Opa Aqui, ó A motosserra tava acabando a gasolina Tivemos que trocar Porra, eles não viu Achei que era colega Um golpe explodindo Aqui a gente tem bala Mas é praticamente infinita, né 620 bala 48 no pente Caralho, o que que tá acontecendo com a Rochelle? Puta que pariu, gente Eu não consigo ver nada Sai daqui, gente Olha o vômito lá Eu tapei vômito Ô, ô galera Eu tô com a motosserra ainda Olha só Pode vir Caralho Detonando os zumbis Pegando fogo com a motosserra Que da hora Ela é um jockey? Carcete, que isso? Carcete Nossa, cara Puta que pariu Que delícia É, e aqui chega ao fim, né Nosso capítulo Chega ao fim o capítulo de hoje Todo mundo chegou Calma aí, não precisa fechar a porta ainda Aqui tem 12 Pistol Então a gente vai, ó Próximo episódio a gente vai de 12 De pistol E não tem mais Caralho grandão ali Não tem mais tanta coisa, né Pra nós Bora ajudar ela aqui Ajudada Coeta aí, John Bora fechar logo isso aqui E é isso Acabou o episódio Gostaram? Deixa o like Se inscreve no canal Comenta alguma coisa legal Matei 174 infectados, hein Matei 33 com corpo a corpo, né A motosserra Fudidaça Olha o jogo crachando E é isso, galera Porra Que delícia de jogo Meu amigo Que delícia de jogo Então a primeira parte da campanha foi completa A campanha do hotel foi completa Agora a gente vai pro shopping da morte, né Então até o próximo vídeo, galera Com a 12 E com as duas pistolas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.